Ora então, agora vamos à nossa primeira repesória desta noite, que começa com um tema que, sem mais intenções, todas do que é. Ora então, vamos. Já passaste o meu preto, já passaste o meu destino, amanhã vamos casar e eu vou ser o teu marido, e eu vou ser o teu marido, e o homem que te adora, eu quero que me te leve a da tua casa. E aí Eu quero o amor, eu quero o amor Da tua casa, tu amor, da tua casa, meu Deus Eu não se arreço, leva-me minha boca No meado canto ver e da nossa unidade Eu saio que eu parei no amor do meu futuro Eu quero, eu quero, eu quero o amor Eu quero, eu quero, eu quero o amor Eu quero, eu quero o amor Eu quero, eu quero, eu quero o amor Eu quero, eu quero, eu quero o amor É, eu quero uma vez Quer um amor Vamos lá Olha, pessoal, vamos lá Vamos lá Ai, eu ti, eu ti Eu quero a manhã Vamos puxar Pra passar o meu papel Ora vivo a pão de gare E me vou para o nome E vou por homens que já tem E vou por já tem E ode que já tem, e ode Para de uma plástica, para de uma mãe Uma nossa plástica não faz Ninguém já não faz Ninguém já não faz Maribola, ela toca a boca Só tem que venha só na sua A gente se vê ali Maribola, ela toca a boca Só tem que venha só na sua A gente se vê ali Ora, viva a pátria e a pátria Viva a pândega, uma nossa pândega não pode, a beija não pode, a beija não pode, a beija não pode. Mico 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 É do meu gosto, é da minha opinião É de amar, amor e vida da raiz do coração É do meu gosto, é da minha opinião É de amar, amor e vida da raiz do coração É do meu gosto, é da minha opinião É de amar, amor e vida da raiz do coração É do meu gosto, é da minha opinião É do meu gosto, é da minha opinião É do meu gosto, é da minha opinião Pai tu, vai tu, vai tuas, vai tuas, vai tuas. Que tu ouvir, que tu ouvir? Que tu myu dojo vem desde� ICMF DE LIBRAR vende a laraimda aí no Brasil. Que tu myu dojo vem desde tiring aí no maraimda aí no Brasil. E agora, o próximo tema, e porque nem em perto de Lima nos esquecemos da nossa cidade, vai a balsa de Santa Luzia.